Realmente não conheço sua vida O que pensa, faz ou deixa de fazer Mas eu sei que lá no alto, Deus, que vivo O acompanha, escuta, olha e tudo vê Nossos passos são pedidos dia a dia Nossos gestos, atitudes, tudo mais Na verdade é que esquecemos que um dia Estaremos frente a frente com o Pai Então verei, como realmente sou E tudo claro logo ficará Mas dali não poderei voltar Nem mesmo consertar E aqui eu não quis Realmente não conheço sua vida O que pensa, faz ou deixa de fazer Mas eu sei que lá no alto, Deus, que vivo O acompanha, escuta, olha e tudo vê Nossos passos são pedidos dia a dia Nossos gestos, atitudes, tudo mais A verdade é que esquecemos que um dia E agora sim E agora sim Estaremos frente a frente com o Pai Ele veio e morreu Ele veio e morreu Mas ressurgiu pra salvar A todo o que ouvir e crer E se entregar E se entregar